Meus amigos, se preparem para ver neste vídeo os melhores zagueiros de 2021 em ação, onde praticamente em cima da linha evitaram um gol quase feito. Então, de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. De início temos o capitão do Overhapton, Cold, que evitou esse gol contra o Monster City. A segunda etapa, cruzamento que veio, desvio, salva, Cold! Cold, um gigante, o capitão dos lobos! Acostumado a salvar gols difíceis, não poderia faltar nessa lista Davi Luiz, dessa vez na partilha entre Flamengo e Sport. Mocelin, ótima bola para o Sander, para trás, é o Elison! Ele gosta de salvar essas bolas! Davi Luiz! Outro brasileiro que ainda está no auge, sendo um dos melhores zagueiros do mundo, é Thiago Silva, do Chelsea. Foi graças ao Derete que o Paraguai conseguiu manter um empate com a Argentina pelas eliminatórias da Copa. Messi ajeitou! É do jeito que ele gosta, Messi! O toque é para o Correia! Finalização ruim, olha o gol! Perde a Argentina! Mais uma vez o Paraguai se salva em outra finalização do Correia, a terça. Já Alisson ficou no caminho e viu seu companheiro Matip salvar o Liverpool pela Premier League. O CRB venceu o Palmeiras pela Copa do Brasil. Egun evitou o gol de empate nesse lance mágico. Vai avançando, conseguiu o levantamento, dominou no peito, o Rony pintou, 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 pintou! Em cima da linha, salvou o gol! No bolo de jogadores, Yalmirou ainda conseguiu salvar o Newcastle contra o Tottenham. A Cunha do Sevilla em cima da linha evitou que Lionel Messi marcasse para o Barcelona pela La Liga. Domina, Pedri! Busca o espaço, rolou! Lionel Messi, 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 Messi! A Cunha! Salva o argentino em cima da linha! Pela Série B também tivemos emoção, onde Alemão entrou em ação na partida entre Havaí e Cruzeiro. A um metro de distância baixando por reflexo para o Vard, que estava quase marcando para o Leicester. Pelo campeonato francês, Mbappé ia marcando um golaço de cobertura, mas acabou parando no zagueiro. Se fosse na Europa que esse lance tivesse acontecido, os jornais já estariam falando de um novo puhol. Mas é uma alternativa, né, Raim Branco? Você tem a capacidade de um jogador que tem qualidade. Olha aí a bobeada do Nauticlub! Que defesa sensacional! Perdeu a Opo. Pelo campeonato italiano, Jimmy evitou um gol da equipe adversária, aos 45 minutos do segundo tempo. Lasagna, chested on towards Barak. Antonin Barak, off the line by Ferrari, didn't cross the line, referee says no. Great play from Barak, intelligence. Nem mesmo o Salah acreditou no que viu e já ia comemorando o gol se não fosse Christopher. Olha o Liverpool. Tá valendo, condição legal. Salah na cara do gol, tocou. Se salva o Brentford! Ayer tirou de cima da linha! Neste lance contra o Flamengo, Felipe Alves já tinha feito uma defesaça. E ainda assim, Benevenuto salvou o Fortaleza. Bruno Henrique pro Michael, empurrou pro João na área, o gol! Gerson, salva o goleiro! A sobra do Mateuzinho na pancada, tira Benevenuto! E o gol não aconteceu, pelo menos por hora. E eu só acredito que o zagueiro evitou esse gol porque o lance foi filmado. É, que tirou tudo. E se chuleste o cruzamento. Do outro lado o Barak chutou em cima da linha. E atirou o zagueiro! Eu só acredito porque estou narrando! Faltando 10 segundos para acabar o jogo e o cara evitou o gol, que daria vitória ao Cruzeiro na Série B. Tem mais uma bola. Estênio. Tenta fazer o cruzamento. Fez o break. Saiu o cruzamento pra grande área. A bola pra trás. Atenção. Olha o Ramon! Olha o Ramon! Olha o Ramon! Tirou! Tirou lá dentro! Na trave! Faltando segundos pro jogo terminar. Ramon! A bola pegou no jogador da Juazeirese. E aí? Entrou ou não entrou? Não foi em cima da linha, mas mesmo assim Bissaka foi ninja nesse lance para salvar o Manchester United. Não repetiu. Jimenez invadiu a área. Ainda ele! Espetacular! Se safa o Manchester! Novamente na lista aparece Cody, que parou o chutaço de Diogo Jota a poucos metros de distância. Jurando que havia posição de impedimento. Olha! Atrapalhada! Ela ficou com o Jota. O gol tá aberto. Vai sair o gol do Liverpool. Não sai! Inacreditável! O gol de correu pra cima da linha! O mesmo aconteceu com o Bruno Mendes, que impediu o gol do Atlético Goianiense em cima do Internacional. Gerrar Moreno meteu uma cavadinha pra cima do goleiro, mas não percebeu que o zagueiro chegava a mil por hora. Pela final da Supercopa do Brasil, o Diego evitou um gol que poderia ter dado o título do torneio para o Palmeiras. Ele partiu com o Wesley, puxou pro meio, tocou bem, olha o segundo gol, olha o segundo gol, olha o segundo gol, salvou! No clássico, entre Tchau, se Tottenham Dier salvou os Spurs com essa grande defesa. Da área, o Lukaku, Havertz, cruzamento, a bola passa por todo mundo, não passa pelas pelicônicas da Alonso! E em cima da linha, tira o Dier! Pelo Brasileirão, Kahneman ajudou o Grêmio a vencer o Bragantino com esse lance salvador. Olha a bola pro! Alejandro disputou, ganhou, tocou Kahneman! E para finalizar, temos Herricksen, pela Europa League, contra o Tottenham, que protagonizou esse lance épico. Com o campo mais aberto, o Carlos Vinicius tem condição legal, trocou de pé, passou pelo goleiro! Salva, Herricksen! Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe também nos comentários quais foram os lances mais mágicos que aconteceram em cima da linha. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!